Pra que abafar o seu pranto? Quando acaba o amor, é hora de chorar Ouvir o canto dos pássaros, passar as noites em claro Tentando esquecer a solidão Um dia quando chega a aurora Uma nova esperança aflora Novos amores virão, paixões virão e vão O tempo vai amenizar as desilusões Por que tanto desencanto? Nada na vida é eterno, nem o amor Um dia vamos morrer Não há verdade maior O tempo vai amenizar as desilusões